É muito comum que nós associemos uma diarreia no gato à giardíase, porque é um dos problemas mais preocupantes, tem como um dos principais sintomas a diarreia, porém nesse vídeo você vai entender o que é a giardíase em gato, como que funciona a transmissão, quais são os cuidados que você deve tomar aí com o seu peludinho na sua casa para evitar, prevenir e tratar essa doença. Certo, você está no canal da Pet Afeto, seja muito bem-vindo, eu me chamo Vitor Rodrigues, eu sou médico veterinário e vamos então abordar a giardíase em gatos nesse vídeo. A giardíase é uma doença causada por um protozoário, que é como se fosse um verme, porém microscópico, que apesar de seu tamanho microscópico, pode causar sérios problemas de saúde em humanos e em animais. E como que é então a transmissão da giardíase? A giardíase, como eu disse, é um protozoário que tem duas formas. A forma de cisto e a forma de trofosoíto. O cisto é uma forma resistente da giardia que pode sobreviver no ambiente por longos períodos. Quando ingerido por um hospedeiro, ou seja, por exemplo, o gato ou até mesmo nós seres humanos, vai acontecer desse cisto se transformar em um trofosoíto. O trofosoíto, por sua vez, é que vai gerar todos os problemas, todos os sinais e os sintomas clínicos. De início, esse protozoário vai se instalar na parede do intestino, causando pequenas feridas, às vezes levando a infecções secundárias por bactérias, que daí então, por isso, os sintomas às vezes podem ser muito inespecíficos. A gente já vai falar sobre isso. A giardíase é uma zoonose incomum em gatos, mas seres humanos podem encontrar a doença através da ingestão desses cistos da giardia. Certo, quais são os sintomas agora da giardíase? Os sintomas incluem episódios intermitentes de diarreia, que podem se tornar mais frequentes com o tempo, e em casos mais graves, a diarreia pode conter sangue e ser acompanhada por vômitos. Um diferencial importante da giardíase é a presença de muco nas fezes, o que distingue, por exemplo, uma infecção por vermes. Esse muco vai dar essa característica de fezes que você está vendo aí na sua tela. Essa característica é muito comum quando a gente está falando de giardia. Deixa o cocô mais gelatinoso, essa diarreia mais gelatinosa, com esses pontinhos verdes, e você pode ver nessa imagem que tem até um pouquinho de sangue, certo? E como que normalmente é feito o diagnóstico da giardíase? O diagnóstico tem vários meios de serem realizados. Normalmente, o que a gente opta por usar é o teste rápido. Um exame de suave de fezes, que pode ser usado para determinar se a giardíase está presente ou não. Então, é passado um suave na região do ânus do gatinho, tirando uma amostra, fazendo então essa amostra num reagente, para que ele reaja ali naquele teste rápido, mostrando para a gente se de fato aquele animal está ou não com giardia. Também existe o exame de fezes. Embora os cistos da giardia nem sempre estejam presentes nas fezes, A coleta de fezes em dias alternados, por pelo menos 3 vezes, pode aumentar a chance de detecção. Então, não adianta fazer um copro paraditológico, uma coleta de fezes, e esperar que o resultado negativo seja de fato a ausência de giardia. É necessário repetir esse teste pelo menos 3 vezes. Há veterinários que preferem repetir no período da manhã, à tarde e à noite. Outros, como eu, por exemplo, prefiro fazer esse teste em um dia e alternar, fazendo um dia sim, um dia não, fazendo pelo menos 3 vezes, certo? Agora vamos falar sobre o tratamento. O tratamento da giardia visa eliminar o protozoário e aliviar os sintomas. Medicamentos como Drontal, Healthine, Fenzol, Top Dog, eles contêm um agente ali, uma constituição, que é capaz de enfrentar o protozoário da giardia. Além, é claro, de enfrentar outros vermes também. Casos mais graves podem exigir o uso do metronidazone, que é um antibiótico que, além de ajudar contra a giardia, vai ajudar contra outras possíveis bactérias e outros possíveis patógenos no organismo do animal. Em situações onde ocorreram infecções secundárias e bacteriana, o tratamento com antibiótico e anti-inflamatório, como meloxicam, por exemplo, pode ser necessário. No entanto, o tratamento apenas vai ser usado antibiótico se o animal, por exemplo, não tiver um problema hepático ou um problema renal. Então, nada de medicar o seu animal aí na sua casa sem antes receber uma orientação veterinária. Agora, para a gente finalizar, vamos falar sobre algumas medidas complementares que é importante que você entenda. Além do tratamento, é crucial realizar a limpeza do ambiente, pois a giardia pode contaminar todo o ambiente, além de fazer uso de desinfetantes e dar banho regularmente no seu gatinho, principalmente no começo e no final do tratamento, para tirar aquele excesso de ossício do pelo. Após o tratamento, a resolução dos sintomas é aconselhável à vacinação em cães, porém, não é normalmente recomendada a vacinação em gatos. A vacinação em cães pode ser administrada a partir do terceiro mês de idade do animal, com uma dose de reforço após 21 dias e, em seguida, é feito reforço anual. Em resumo, a giardia é uma doença causada pelo protozoário da giardia, que afeta humanos e animais. O diagnóstico e o tratamento precoce são essenciais para a recuperação. Em medidas de higiene e limpeza ambiental dos alimentos, eles desempenham um papel importante na prevenção e da disseminação da doença. Consultar um médico veterinário é sempre fundamental para o tratamento adequado de a giardia em animais de estimação.